Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha e sejam bem-vindos ao canal de histórias Prozinha Histórias. Bom, depois dessa história você pode dar um like, deixar um recadinho pra mim e curtir todas as histórias do canal. Bom, vamos pra história? A história de hoje é desse livro aqui, se chama Manoela e o seu cachorro mais amado do mundo. Quem escreveu foi a Edna Alencar Rivera. As ilustrações são do Wagner Rosa, da editora Labrador. Vamos pra história. Bom, era uma vez um cachorro chamado Odd, o mais amado do mundo. Odd tinha cor de creme, tipo sorvete. E ainda os cílios cor de ferrugem, muito doce. Um cachorro muito doce, que ficou amigo de uma menina chamada Manoela. Uma menina comprida, de um coração cor de rosa, que tinha certa dificuldade para fazer amigos, mas que, depois que conheceu Odd, ficou muito feliz. Até que um belo dia, algo estranho aconteceu. Manoela saiu para ir para a aula e, antes, deixou ração para o Odd comer e foi para a aula. Quando ela retornou, uma grande surpresa. No lugar da ração só estava a coleira do Odd, muitas formigas e o pote de ração. Manoela achou aquilo muito estranho. Se aproximou bem do pote, olhou bem para aquelas formigas e, olha, descobriu que o Odd tinha ficado bem pequenininho do tamanho das formigas. E, quando ela olhou mais de perto, ela viu que tinha um formigão com uma cara zangada de óculos escuros. A Manoela ficou muito preocupada como ajudaria o seu amigo Odd. Bom, e ela lembrou de um livro que tinha lá na biblioteca, lá junto com os livros da sua casa, que era do Monteiro Lobado, que tinha a história de uma boneca chamada Emília, que usava um pó mágico, o pó de pirlim-pimpim, e podia ficar pequena, viajar. E ela fez a mesma coisa, usou o pó de pirlim-pimpim e foi parar no reino das formigas. Olha, ficou bem pequenininha. E, quando lá chegou, achou aquele lugar muito bonito. Pássaros coloridos, borboletas por toda parte. Parecia a sua caixa de lápis de cor de tão colorido que era. E, logo que chegou, encontrou uma cigarra. Mas não era qualquer cigarra, não. Era uma cigarra que carregava uma folha nas costas. E ela ficou pensando, mas a história da cigarra não é a formiga que carrega as folhas? E a cigarra vive cantando? Só que ali era diferente. Então, ela se aproximou da cigarra e começou a falar com muita pressa. A cigarra falou para ela ter calma, para ela respirar, admirar aquele lugar e começou a conversar com a Manuela. Até que ela falou que estava ali procurando pelo seu amigo Odd, que tinha subido com um formigão de óculos escuros. A cigarra, então, começou a contar por que ela estava carregando aquelas folhas. Por que ela estava ajudando as formigas que tinham já desaparecido. Mas, para contar essa história, ela reuniu todos os amigos. O leão, o macaco, a sabiá, o tamanduá. Todos os seus amigos. Então, contou a Manuela uma grande verdade. Que o homem, com o progresso, foi desmatando a natureza, poluindo os rios, os ares, cortando as árvores. E assim, os animais foram desaparecendo, até mesmo as formigas. E por isso, que a cigarra Judite estava ajudando as formigas. E conversaram daqui, conversaram dali. E Manuela disse que precisava encontrar o seu amigo Odd, que estava junto com um formigão de óculos escuros. Dona Cigarra disse que esse formigão era o João. Uma formiga que tinha deficiência visual. Não enxergava bem. E precisava de um cão-guia. E o Odd seria um excelente cão-guia. Bom, só que a Manuela queria voltar para sua casa com o Odd. E os animais resolveram cada um opinar o que a Manuela deveria fazer. E conversa daqui, conversa de lá, até que o macaco encontrou uma solução. Ele disse que quando ele morava no circo, ele via muitos cachorros sem dono. É, e que poderia trazer alguns destes para serem cão-guia do formigão, do João. Ah, então a Manuela, olha, saiu para procurar, depois de conversar com todos os animais, saiu para procurar o Odd, que ele saberia como resolver aquela situação. Porque até lá na casa da Manuela, ele ajudava a resolver esses problemas. E o Odd resolveu mesmo. Lembrou do seu amigo Iggy, que conhecia outros cães que ficavam sem dono. E resolveram, então, voltar lá para a casa da Manuela e convidar dois cães para irem morar lá no reino das formigas. Um deles foi o Duque, que é um labralata. É, mistura de labrador com vira-lata. E o outro é o Curisco, um original vira-lata. Olha os dois aqui, né? E eles resolveram, então, com mais um pouco de pó de pirlimpimpim, ir para o reino das formigas e ser cão-guia do formigão João. Ah, e depois de tudo isso resolvido, eles voltaram a Manuela e o Odd para casa. Até que ouviram o grito, Manuela! Era a mãe da Manuela chamando para jantar. Então a Manuela resolveu deixar o Odd descansar um pouquinho de toda aquela aventura, né? E percebeu que, naquele dia, uma luz cobre, cobria o coração do Odd e da Manuela, que perceberam a verdadeira amizade que crescia entre os dois. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra! Tchau, pessoal! Tchau!